O governo federal está se preparando para a entrada em vigor da lei de acesso à informação, mas tem ministério que já está 100% adequado às novas exigências. A partir de 16 de maio, qualquer cidadão poderá obter as informações que desejar junto ao poder público. Você já precisou de alguma informação pública, mas de difícil acesso? Ou um dado simples do governo, mas que não está disponível? Desde que a lei de acesso à informação foi sancionada em novembro do ano passado, os órgãos públicos tiveram seis meses para se adaptar e criar serviços de informação eficientes para o cidadão. E para isso, os servidores estão recebendo até capacitação. Nós estabelecemos algumas providências que deveriam ser implementadas pela administração, por exemplo, página de acesso à informação na internet. Então, está todo mundo trabalhando para colocar na internet um conjunto mínimo de informações, de uma forma padronizada, fácil acesso. Além disso, SIC, todo mundo vai ter que ter esse posto de atendimento ao cidadão, que vai receber os pedidos, prestar orientação. E aí, nesse sentido, nós estamos treinando os servidores que vão trabalhar nesses SICs. A CGU está ofertando duas turmas por semana, e nós já capacitamos mais de 300 servidores que vão atuar direto ou indiretamente com a implementação da lei de acesso. A nova lei passa a valer no dia 16 de maio. A partir daí, o cidadão vai ter mais facilidade para encontrar o que precisa, e num prazo máximo de 20 dias. O Ministério da Agricultura saiu na frente e já lançou o novo Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, que funciona pela internet, por telefone ou pessoalmente na sede do Ministério. Em uma semana, o serviço fez quase 800 atendimentos. Com a ajuda do acervo da Biblioteca do Ministério da Agricultura, é possível encontrar informações até do tempo do império. Essa lei, ela é uma mudança de cultura. Tanto para o cidadão, que vai ter o direito do acesso às informações que ele necessitar, como do próprio servidor público, que vai ter que mudar a sua cultura para fazer essa prestação de informação ao cidadão. A Controladoria Geral da União também pretende lançar até 16 de maio um sistema eletrônico unificado de acesso às informações do governo federal. Nós estamos já prevendo que a maioria dos pedidos devem chegar por meio eletrônico, pela internet, porque é assim que a gente tem visto na experiência comparada de outros países. Por isso, a CGU está finalizando o desenvolvimento de um sistema eletrônico, que vai ser o único para todo o governo federal, por meio do qual o cidadão poderá, sem sair de casa, pela internet, dirigir um pedido para a administração, inclusive receber a resposta desse pedido no seu e-mail. pela internet.